O jornalista José Roberto Guzzo, ele escreve no Estadão, não é um jovem, mas no entanto, falta a ele uma cultura mínima para que essa cultura possa corresponder à idade dele. E, enfim, corresponder até ao fato de ser colunista de um grande jornal. Qual o problema dele? Bem, o problema dele é simplesmente, talvez, não ter estudado. A visão que ele tem da esquerda é a seguinte. Lenin é a única racionalidade da esquerda. Lenin é antidemocrático. A esquerda só pode ser antidemocrática. Esse é o silogismo. A esquerda, para ele, nunca vai poder conviver com partidos de oposição. A esquerda, para ele, o esquerdismo, nunca vai poder conviver com a democracia. Esquerda de um lado, democracia do outro. E sabe qual a conclusão que ele chega? Que todas as vezes que nós ficarmos implicando com Bolsonaro, por conta dos atos antidemocráticos do Bolsonaro, nós devemos lembrar que é isso. É isso que temos. Porque a esquerda é pior. Ou, se não é pior, ela é antidemocrática. Ela não tem como propor alguma coisa dentro da democracia. Há dois probleminhas aí, não é? Um, que é o problema de base sempre. Quem disse para as pessoas que democracia é a única forma na qual a gente pode viver e ser feliz? De onde se tirou essa ideia? Se na fundação da tal sociedade cristã e ocidental que tanto as pessoas defendem, o pilar básico de pensamento é a crítica da democracia através da República do Platão. Não dá para entender. Não dá para entender toda esta população defendendo democracia, democracia, democracia. E, ao mesmo tempo, viva o padrão dado pela cultura cristã e ocidental. As nossas tradições, onde a família tem que assentar o seu pensamento. E essa tradição tem como base, como seu primeiro texto de filosofia política e, de certo modo, de filosofia, é a República. Ela não é o projeto de uma sociedade totalitária. De jeito nenhum. Quem lê assim não sabe ler. Ela é o nascimento da metafísica por conta de se querer um fundamento para uma sociedade diferente. independente da democracia. Está se procurando um modo de chegar à verdade, de modo que a verdade esteja em comum acordo com o pensamento do rei filósofo. E esse rei filósofo faça funcionar, faça funcionar um sistema de classes que tenha sempre, como norte, a justiça, e não as justiças, e não os atos justiceiros, mas a justiça. Esse é o pensamento que funda a sociedade ocidental. Toda a crítica da democracia nasce daí. E, ainda que a democracia venha a ser o nosso pensamento moderno, a base, a base está lá, de novo, na crítica dela, em Platão. Sem a crítica da democracia, sem Platão, nós nem conseguimos entender o que se trata a democracia. Antes de Platão aparecer, na Grécia, ela era um sistema criado pelo Solon, não obedecido por muita gente fora da Grécia, apenas em algumas cidades gregas, e ela não fez absolutamente nenhum bem para o mundo. Porque, se você pensar que Atenas foi democrática internamente, mas imperialista externamente e causou todo tipo de invasão e guerra, o próprio Sócrates foi herói de guerra numa invasão bélica imperialista, e não num ato de defesa, ele fez parte do cerco de uma cidade onde se deixou todas as pessoas ali com fome e com sede para se entregarem, morrendo. Isso foi Sócrates. O imperialismo de Atenas não foi algo que trouxe felicidade. E a democracia interna de Atenas não trouxe felicidade nem para Sócrates, ela o matou. Quando Platão começou toda a crítica da democracia, ele pode ter até ajudado esse sistema a se desenvolver. E, modernamente, ele se desenvolveu. Ele se desenvolveu porque ele acoplou uma constituição a esse sistema, coisa que os gregos não conheciam, e ele acoplou uma coisa que os gregos não podiam ter porque não estavam no capitalismo. Ele acoplou a ideia do livre mercado, do liberalismo econômico e político. E aí deu na democracia moderna. Mas, novamente, os críticos apareceram. E os críticos não foram só herdeiros de Platão. Eles foram também herdeiros de uma ideia fantástica, gente. A de que talvez a própria democracia associada ao capitalismo, na modernidade, ela tenha uma certa dificuldade de implementar a liberdade que ela propõe, porque ela deixa de lado a igualdade econômica. E aí nasceu o grande crítico da democracia. Não o Lenin, mas Marx. Não o homem que impôs um regime totalitário, mas o homem que dizia que o Estado deveria acabar para nós sermos livres de uma vez. Esta é a tradição da esquerda. A tradição da esquerda do Lenin está na cabeça de alguns, eu sei. Mas dizer que isto é a esquerda, que o leninismo, a extinção de partidos e a não-democracia é a esquerda, é coisa da militância de direita do guzo. Se não se discute isso, gente, a gente acaba se esquecendo de que o mundo tem várias conotações cinzentas, ou seja, tem várias nuances. Se você pode ir para os países do norte da Europa, vocês vão ver que ali não há um capitalismo de Estado como na China. Mas ali também não há um liberalismo do século XVII como o do Locke. Ali você pode muito bem entender princípios de justiça social que estão em John Rawls, em John Dewey, em Marx, tranquilamente. Ninguém faz uma sociedade ficar sem pensamento se o número de funcionários públicos aumenta, se o Estado dá garantia social e previdência e se o Estado dá ensino público gratuito e de boa qualidade. Ao contrário, quando nós temos esses princípios para garantir o mínimo de justiça social, é aí que o pensamento flui, é aí que as divergências aparecem, é aí que a criatividade pode se pôr. Não pensem em vocês, não pensem em vocês, que princípios de socialismo ou políticas de esquerda são antidemocráticas e seguem o Lênin. Isso é desconhecer o próprio movimento das internacionais socialistas. Só a terceira foi leninista e ela não foi nem a última nem a melhor. Ela apenas foi a que vingou durante um certo tempo e a que deixou de vingar. Do que Guzzi está falando? Do nada. Não há nenhum regime comunista totalitário no mundo hoje. Cuba não é mais o totalitarismo, está partindo para uma democracia parlamentar, ainda é partido único, mas vai se diversificar. e o regime da China não pode ser chamado de comunista. Mas quando lá nos Estados Unidos se quis fazer justiça social, o que se fez? O que se fez? se fez um liberalismo desenfreado? Não, ao contrário. Foi-se buscar nos pensadores que haviam se aproximado de Marx o que devia ser feito. Ou vocês acham que John Dewey não está próximo de Marx? Ele é o próprio Marx da América. Ele é o cara que chegou para a América e disse antes de se pensar no regime econômico há de se pensar como é que o regime econômico faz com que todas as pessoas possam pensar e elas têm que ter um mínimo de patamar igual para todos. Esses princípios básicos, gente, de crítica à democracia, de transformação da democracia, de dinamicidade da democracia, todos vieram pela esquerda. Todos vieram pela esquerda e lá pelo fundador da filosofia política Platão. Sem a crítica dele nós jamais poderíamos ter entendido a própria democracia e os seus buracos e as suas falhas. É gozado ter que explicar isso para um jornalista velho, não é? É gozado que as pessoas estejam tão imersas naquilo que elas acham que é um saber que elas não possam nunca saber outros saberes. Passa para frente esse vídeo, não esqueça de dar o like, mas não esqueça também de pedir para as pessoas se inscreverem no canal. daqui a pouco o like.